Música Pai de todo poder Vem sobre nós Begeu, ó Deus Sem pão Vem com o Verbo de Deus Fazer chegar Aos céus Nossa oração Vem se abençoar Teu povo Prosperar Pesagem De falar A salvação Vem do Consolador Inspira E dá Ferdor Nas orações Espírito De paz Afasta Sácaras E Plena Graça Aos Corações Música Música Ao grande Tino Deus Louvei os anjos Seus E nós Também Adeus Nosso Senhor Pai Filho Condutor Todos Digo Todos Digo Tino Digo Nosso Digo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.